Minha casa foi invadida outra vez. Ui... Mestre... Não moco o bico. Respira baixo, né Greg? Matida está aqui, Mestre. Estás apressado, Neng? Seu ladrão. Não vou bem, Mestre. Cala a boca, Neng. O grupo como é apressado. Está maluco? É, Mestre. Seu tapoto lhe vou na carregar. Você vem no cubico dos outros sem permissão. Ponto lhe vou na carregar, Neng. Não acabou, não está bom. Fica calmo. Você que é o ladrão, não achas que eu devia estar assustado, Neng? Ah, Mestre. Agora vou pôr a carregar esse telefone de carne. Vai chegar a 200%. É? Ai, ué, minha mãe. Vem aqui, Mestre. Vem aqui, Mestre. Ai... Tchau, tchau. Tchau, tchau.